O Paulinho Retratista Ademirando o retrato daquela tão linda flor Paulinho sentiu bater seu coração sonhador Seus olhos ademiravam este rosto encantador Pela moça do retrato Paulinho sentiu amor O rapaz apaixonado só vivia a esperar Que aquela linda moça viesse a foto buscar Foi indo que até um dia no estúdio viu entrar Uma senhora de idade para o retrato levar Paulinho desesperado, a mulher assim dizia Porque a moça não veio buscar a fotografia Ouvindo a triste resposta, o rapaz estremecia Toda sua esperança se acabou naquele dia Não fique triste rapaz O destino é mesmo ingrato No tempo da mocidade Eu fui bonita de fato Há muitos anos guardei Este negativo entato Por incrível que pareça Sou a moça do retrato É por ciúme que você briga comigo Mas eu não ligo porque sei te compreender Pois tudo isto são coisinhas passageiras Brigas de amor é sinal de bem querer Talvez um dia chegarás à conclusão Que um coração, dois amor não pode ter Quando os teus olhos enxergar esta verdade Casa feliz igual a nós não pode haver É por ciúme que você briga comigo É por ciúme que você briga comigo Mas eu não ligo porque sei te compreender Pois tudo isto são coisinhas passageiras Brigas de amor é sinal de bem querer Talvez um dia chegarás à conclusão Que um coração, dois amor não pode ter Quando os teus olhos enxergar esta verdade Casal feliz igual a nós não pode haver Estrela da alfa que acompanha Nas madrugadas vem me dizer Aonde vive meu amor Que me deixou e para sempre foi embora E hoje mora no meu peito esta dor Estrela da alfa traz de volta aquela flor Um certo dia quando em casa eu chegava Bati na porta mas ela não me atendeu Só um bilhete me deixou por despedida Lágrimas doida caíram dos olhos meus Ai como é triste relembrar aquele adeus Noites e noites que eu passo sem dormir Perambulando seguindo o rumo do nada De bar em bar em bar em bar vou afogando a minha dor É o mal de amor que no meu peito fez morada É a saudade que sinto da minha amada A minha vida é igual a mim sem rumo Que perde o ninho e paga esmo no espaço Eu também sofro por viver desiludido Por ter perdido quem vivia nos meus braços Maldita sorte me atirou neste fracasso Eu sou o rei soberano Dono da maior riqueza da terra Tenho tudo o que desejo Mas sou um homem infeliz Chame o meu primeiro ministro imediatamente Pronto majestade Estou às suas ordens Por que sou um rei infeliz? O que devo fazer? Majestade Os antigos diziam que para o rei ser completamente feliz Ele precisa usar a camisa de um homem feliz Então reúna toda a cavalaria do reinado E que sigam em busca da camisa do homem feliz Assim que o comandante recebeu ordem suprema Partiu a toda pressa comandando seus vassalos Por onde ele passava só ficava por lembrança O chão assinalado pelos castos de cavalos Esteve em casebres e também em casas ricas Em todas as cidades ele esteve a procurar Cruzou todo o reinado e já estava na fronteira Eu, um homem feliz, não conseguia encontrar Senhor comandante Senhor comandante, ali naquele riacho tem dois pescadores Vamos perguntar a eles? Você aí, pescador, você é feliz? Não sou feliz, senhor comandante Ganho muito pouco para tratar da família E você aí, é feliz? Eu também não sou Não tenho boa saúde e sofro muito Meu Deus, já não tenho mais a quem perguntar Já estou na fronteira do reinado Comandante, embaixo daquela árvore tem um pastor Está tocando uma gaitinha de boca Vamos perguntar a ele? Escuta, pastor Você é a nossa última esperança Você é feliz? É claro que sou feliz Tenho tudo para ser feliz A natureza, o cantar dos pássaros Toda a liberdade, muita saúde Pastorando minhas ovelhas Muito bem Já que é feliz e está sem camisa Vamos a sua casa buscar Porque preciso levá-la para o rei Desculpe, senhor comandante Estou sem camisa É porque não tenho nenhuma camisa para vestir Comandante e vassalos Retornaram ao castelo Já estava encerrada A busca do homem feliz E na presença da corte O comandante derrotado Olhando para o rei Calma, amém, o que ele diz? Aqui estou de volta Me desculpe, majestade Porque a sua sorte Eu não consegui cumprir Só encontrei um homem Que dizia ser feliz Corém, ele não tinha Uma camisa para vestir Tem gente na frente? Tem Truco então Seis papudo Nove ladrão do meu tento Doze reboque de casa velha Mata sete copos Naquela casa de jogo Só pensando em jogatina Esquecendo que o baralho Para todos é a ruína Um rapaz ainda moço Nesse vício que domina Passando noites e noites Naquela triste rotina Truco os olhos de sapo Seis pichote Nove patinho gordo Doze pangaré manso Era um chefe de família A pouco tempo casado Pai de dois lindos meninos Dois anjinhos adorados Mas no jogo de baralho Ele tinha se entregado Esquecendo que ser pai É um dever muito sagrado Zé Ô Zé Minha esposa aqui Mas é sua esposa mesmo? É claro Então vai atender Vê o que ela quer O que é que você veio fazer Aqui uma hora dessa? Você está louca? Ô Zé Faz uma semana Que você não vai pra casa E eu estou passando fome Com as crianças Nosso filho O Paulinho Está muito doente E passa as noites Chamando seu pai Eu quero papai Onde está o papai? E eu Não aguento mais Zé Então o Paulinho está doente Vamos já pra casa Quero ver meu filhinho Meu Deus O que é que estou fazendo Na minha vida? Ao chegar em sua casa Foi que ele compreendeu O mal que estava fazendo Maltratando os filhos seus Beijando seus dois filhinhos Uma lágrima correu Abraçou a sua esposa E pediu perdão a Deus Papai O senhor não vai mais deixar a gente sozinho? Não meu filho Agora que eu percebi Que o jogo é a perdição do homem Pessoal do céu Estamos perdidos O bando de Lampião Está invadindo a cidade Me vale Padre Cício do Juazeiro Assim era a vida que antes levava O povo sofrido Das bandas do norte Porque a justiça Por lá não havia Somente existia A lei do mais forte Se ouvia o pranto Da mãe pelo filho E quantas viúvas Reclamaram a sorte Porque na cidade Estava em visita Bobando o maldito Do Lampião da morte Compadre Lampião A cidade está cheinha De mulher bonita E nós não temos mulher Nem para pegar botão Na nossa roupa Então vamos fazer o negócio Cada um vai escolher Uma mulher Para acompanhar Nossas andanças Se dois cabem Escolher a mesma mulher Ela tem que ser disputada Na peixeira O vencedor Fica com ela O perdedor Se ainda estiver vivo Vai escolher outra mulher Mas aí daquele Que botar os olhos Na Maria Bonita A mulher do sapateiro Aquela bichinha é muito minha Ouviram seus cabas da peste E desde esse dia Maria Bonita Deixou seu marido E seguiu virgulhino E dona de casa Virou bandoleira Verdou do Lampião Maldito destino Porém a polícia Em grande escolta Andava em trincheira No chão nordestino Era a justiça Que estava chegando Para destruir Esse bando assassino Compadre Lampião Chegou a nossa hora Temos cercado de polícia Para toda a banda Nada de tremedeira Seus cabra da peste Vamos enfrentar a polícia De homem para homem Vamos arrasar com esses cabra Não adianta resistir Lampião Entregue-se Você está perdido Eu só me entrego Depois de morto Não quero cair vivo Na mão da lei Quero não Então prepare-se Lampião Lá vai fogo É uma descarga De chumbo certeiro Deixou virgulino Sem vida no chão Alguns desorbeiros Tomaram feridos E outros sumiram Naquele sertão Maria Bonita Morreu no combate A sua cabeça Foi pra exposição O povo do norte Gritava na rua Temente Bezerra Apagou Lampião Antigamente Na era da escravidão A justiça do sertão Era o trombo e a chivada Quem imperava O malvado cativeiro Eram os grandes fazendeiros Os cruéis da velha data Pobres escravos Veja o quanto ele sofria Em seducindo batia Pra os trabalhos começar Vinha os carrascos Pra surrar sem piedade Os que por enfermidade Não pudessem trabalhar Trabalha, negro Trabalha, negro Trabalha, negro Os malfeitores Amarrava os inocentes Marcava com ferro quente Na mais cruel judiação Em cada escravo Um olhar de sentimento Por ser grande o sofrimento Da maldita escravidão Um certo dia A princesa Isabel Deste regime cruel Os escravos libertou A lei da Guasca Virou contra quem batia Chorou quem ame sorria E a escravidão acabou Na loja do bem querer Precisa ter uma empregada Que seja muito bonita E também muito educada Que saiba fazer carinho E também seja sincera O pedido é urgente O dono impaciente Está à sua espera Pode ser loira ou morena Com ordenado ser paga Mas se não for amorosa E nem carinhosa Não existe vaga Não existe vaga Mas se não for amorosa E nem carinhosa Não existe vaga O endereço da loja É muito fácil saber É na rua da saudade Esquina do bem querer Coração apaixonado Coração apaixonado A espera de você Telefone com urgência E de preferência No escurecer Pode ser loira ou morena Com ordenado ser paga Mas se não for amorosa Mas se não for amorosa E nem carinhosa Não existe vaga Mas se não for amorosa E nem carinhosa Não existe vaga Vieram me contar Que deviram a chorar Beijando meu retrato E por meu nome a chamar Não sabem quanto mal Que causaram em me contar Com certeza estão pensando Que pretendo me vingar Se enganaram tanto, tanto Não é este o meu desejo Quisera enxugar-lhe o pranto E sufocá-la com um beijo Reviver o nosso amor Que o ciúme desfez Apertá-la em meus braços Ser feliz outra vez Se enganaram tanto, tanto Não é este o meu desejo Quisera enxugar-lhe o pranto E sufocá-la com um beijo Reviver o nosso amor Que o ciúme desfez Apertá-la em meus braços Ser feliz outra vez Meu bom Senhor Quem no céu está me ouvindo Nem prece estou lhe pedindo Atenda-me por favor Ao lado dela Lá no céu quero um cantinho Não me deixe aqui sozinho Não vivo sem meu amor Faz hoje um ano Que sem ela eu fiquei Em seu rosto frio beijei Em seu rosto frio beijei Numa triste despedida Um manconeiro Embaçou os olhos meus Em saber que aquele adeus Era o fim da minha vida Por um capricho Do destino traiço Do destino traiço eu O malvado desespero Pouco a pouco me enlouquece Pra que viver Neste mundo sem amor Me agradeço Me agradeço meu Senhor Se atenderes minha prece Aqui na terra Nada tenho e nada quero Ansiosamente espero O meu bom Senhor chamar Todo este mundo Para um paraíso em flor Encontrar com meu amor Pra nunca mais separar Mamãe, Palavra Divina Palavra Sagrada é Papai Mamãe, Palavra Divina Estas palavras não saem Quem tem papai e mamãe Nada lhe falta na vida Papai é um Deus na terra E mamãe é uma santa querida E mamãe é uma santa querida Eu porém já perdi nesta vida O amor dos meus queridos pais Mesmo assim Mesmo assim não mal digo o destino Porque Deus sempre sabe o que faz E aqueles que também perderão Não lastime a sorte atroz Ofereçam a prece a Deus E do céu eles rodam por nós E do céu eles rodam por nós Música Música Saravá, Saravá Na sexta-feira de noite eu saí contrariado Encontrei um velho amigo, companheiro do passado Comecei a lhe contar Minha vida de casal A mulher é ciumenta Só desgosto tem me dar Música O amigo então me disse Vou te levar no lugar Pra voltar a tua sorte E fugir o teu azar Quero ver a tua vida Novamente melhorar Vou te levar no terreiro Pra assistir um Saravá Música Atenção que vamos começar os trabalhos desta noite Fechem os olhos e concentrem o pensamento Vamos receber nosso guia Atenção A nossa irmãzinha vai tomar um aparelho Saravá Saravá O que é que vós me sei está sentindo, Zifio? Eu não tenho mais sossego na minha casa Minha mulher briga muito comigo Minha vida está virando um verdadeiro inferno Minha vida está virando um verdadeiro inferno Grato em cruze, Fio Não fala uma coisa assim Sua vida está muito atrapalhada Seu corpo está carregado de coisa mal feita Mas Preta Velha vai tirar toda essa porcariada que fizeram pra vós me sei Preta Velha está vendo muita paz Muito amor na sua casa Quando vós me sei chegar em casa Vai achar a mulher arrependida Esperando no portão pra fazer as paz com vós me sei E agora vamos limpar seu corpo Foge azar e volta a sorte Foge intriga e volta a paz Foge tristeza e volta a alegria, amor e a felicidade Vai com Deus, meu filho E que a boa estrela ilumine seus passos Saravá, seu filho, Saravá Quando eu voltei pra casa cheio de satisfação Da entrada do jardim eu olhei com atenção Vi a mulher me esperando encostada no portão De tanta felicidade Quase chorei de emoção Quando foi chegando perto Veja que sorte mesquinha A mulher que me esperava Era a minha madrinha A notícia que ela deu Arruinou a vida minha A mulher tinha fugido Com o marido da vizinha Parque Fundação O marido da vizinha Para eles A mulher que fez Obrigado.